Oi, gente! Adivinha o que a gente tá fazendo agora? Indo viajar, gente, pro Resort Mavis. Fizemos a nossa primeira parada agora em São Paulo e a gente vai agora comer e almoçar, porque já é meio-dia, né? Chegamos, estamos aqui na frente. Dá uma mostrada como é o Resort. Ó o carrinho. Que legal, gente. Aqui é o Hal. Saindo... Lê, dá um oi aí. Oi! Eu e Lucas estamos de costas, vamos mostrar pra vocês. O casal vai ficar inteiro nesse... Tira a cabeça da frente, minha filha. Um casal vai ficar ali e o outro casal vai ficar aqui. Olha só o quarto. Gente, eles mudaram, eu vou ficar no mesmo quarto da Letícia. Não vai nada. Gente, esse quarto é gigante. Olha o que já veio aqui, um cupcake, vários brigadeiros. Olha isso, mano. Tchau, Ari. Até a próxima. Gente, olha esse quarto. O banheiro, vai. Vamos ver o banheiro. Não vimos ainda, hein? Vamos ver todo mundo. Vamos ver todo mundo junto o banheiro. Nossa, gigante. Um closet gigante. Olha isso, gente. É tipo um closet com banheiro. Eu acho que é... Privado. Um vaso sanitário e uma é uma ducha, ó. Nossa, eu amei. Amor, vamos mostrar o que a gente tá ansioso pra mostrar. Vem. Gente, o que a gente tá ansioso pra mostrar pra vocês. Cadê? Onde que é? Deixa eu ver. Ah, é aqui. Nossa, gente. Tem uma piscina privada mesmo. Olha isso. Meu Deus, que massa. Ai, que legal. É quente. É, eu tô sentindo que tá quente. Olha isso, gente. Olha que top. Não, top demais. Mas a gente consegue se ver ali, ó. Larida, oi. Oi, na piscina. Agora, amiga? Vamos pôr na piscina. Uhul. Mas antes eu quero ir comer. Comer. E aí, galera? Estamos indo agora pra recepção. Ou onde for pra ir comer, né, amor? Porque a gente tá com muita fome. Vamos curtir esse hotel maravilhoso. Olha, a gente tá naquele último lá. É um quarto melhor que o outro, pelo que a gente viu. Nossa, gente. Eu tô encantada. Vamos passear um pouquinho nesse hotel bonito. A gente tava caminhando pelo hotel. E aí, encontramos esse buffet aqui. Paramos aqui pra comer. Tem ali uma máquina de sorvete pra gente pegar sorvete à vontade. E máquina de refri pra pegar refris à vontade. Vocês não têm noção de como isso é gigante. A gente saiu de lá. Ou de lá. Nossa, tô perdida. Acho que a gente saiu de lá. Viemos andando aqui, ó. Olha que gigante que é esse lugar, gente. É imenso. Nossa, é imenso. Gente, a gente pediu pina colada. E você pediu... E agora a gente vai aonde, amor? No bar dos Beatles. A gente vai no bar dos Beatles. Olha, gente. Esse aqui é o café da tarde. Vou mostrar pra vocês o que é sorvido. Sucos. Tem uma máquina aqui, gente. Tem cappuccino. Tem várias coisas. O Lucas tá indo pegar comida dele. Tem frutas também. Olha, pegar uma variedade. Frutas, iogurte, refris, água. Olha isso que legal. Cereais. Vários tipos de pãos. Mães doces, olha. Muito legal. Olha que legal, gente. Tem hambúrguer. Eu quero conchêndio. Pão de queijo, pão de queijo. Ali é a Larissa e o Lucas, gente. Aqui no canto, tomando o drink dele. Olha isso. Que chique. O bar dos Beatles. Tem muitas fotos dos Beatles na parede, ó. Olha lá. Lá tá o meu marido ali, ó. Assistam o Lucas perdido, não sabendo onde que é o nosso chalé. Achamos os chalés. Não estamos perdidos. Gente, tem muito tipo de cabanas. Tem aqueles tipos de quartos lá, ó. Com várias casinhas. Tem o estilo de quarto, que é numa árvore. Tem o estilo de quarto lá. Cara, é uma casa. É um palácio. É um palácio, entenderam? Vocês não estão entendendo. Olha isso, gente. É muito chalé. Sabe quem tá aqui? A Vitube. Eu vi. Gente, ela tá aqui. É sim, ela. Umas crianças já me confirmaram que é ela. Vamos ao tobogã, gente. Aqui tem tobogã. Vamos na praia também. Vou aproveitar que não tem ninguém agora, aqui no horário da janta. E vou filmar pra vocês como que é esse salão. Cara, provavelmente vai ser pizza, a gente tá achando, né, amor? Eles colocam comida aqui pra lá. São vários lugares que tem comida. E são comidas diferentes em cada lugar. Por exemplo, aqui é sopa, lá é um outro tipo de comida. Lá naquelas pontas também tem, gente. Olha isso aqui, que lindo. Nossa. Será que vai vir tudo isso aqui de gente hoje em dia? Ah, eu acho que vai dar uma boa notação, hein? Será? Gente, lembra da pergunta se encheu? Não. Então vamos ver se encheu e vocês me digam se vocês acham que encheu ou não. Gente, pra mim tá cheio. É uma boa notada. E não é todo mundo, tem muita gente lá fora. Agora eu vou filmar a comida pra vocês. Gente, esse é o meu prato. E esse é o prato de luta. E aqui é o lugar reservado da Letícia e do Felipe. Olha quantos doces que tem aqui de sobremesa pra janta. A Larissa já começou a tacar, eu também vou começar, né? A gente vai comer antes que eu fique cheia e não é mesmo que eu comer. Nós já jantamos e o Felipe decidiu passar aqui, gente, no bar. Aquele bar de hoje mais cedo, lembrem? Olha o casal feliz num resort. Bom dia, pessoal. Esse é o casal feliz acordando num sábado num resort. Olha, toda arrumada. Até aqui. Se inscreva no canal.